Esse projeto começou em agosto de 2020. A gente sempre passa por aqui e sempre olha as empenas, as laterais de prédio. E essa aqui em especial sempre me chamou a atenção, pedi autorização para os proprietários, para os proprietários do prédio também, que são duas pessoas diferentes, e a gente começou o projeto. O meu trabalho sempre teve muita influência da cidade. E esse eu quis retratar uma menina de Santos, no mar, no canal 6, com o nome da cidade na frente. Esse projeto a gente precisou de 40 litros de latex, 18 litros de verniz e 140 tubos de espreito. Esse tipo de trabalho, a leitura dele é melhor de longe. O grafite em geral, mas esse especificamente, você chega perto, você acaba vendo só uns mapas, mas quando você vai mais para longe você tem a leitura do desenho. É essencial que a gente dê essa valorização para os artistas da cidade, porque Santos tem um potencial muito bom. Tem artistas incríveis que merecem espaço e agora está começando a ter outro entendimento do grafite. Já passou aquela época do preconceito, mas agora eu espero que abra algumas portas, ainda mais para esse mercado de empena, que são as laterais de prédio. Gente, o painel fica aqui, na Floriano Peixoto, com a Pereira Barreto. Está todo mundo convidado para conhecer. Música 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 Música